As folhas tantas de um livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia, doidamente, por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos rhomboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferóides, fez da sua vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem descobriram o que eram, o que a aritmética corresponde a almas gêmeas, primos entre si, e se amaram ao quadrado da velocidade da luz numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos e linhas sinoidais. Nos jardins da quarta dimensão escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e resolveram, enfim, se casar. Constituíram um lar. Mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e três cones. Muito engraçadinhos. E foram felizes até aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador dos círculos concêntricos e viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-lhe a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso. E desse problema, ela era a fração, a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade. Como, aliás, em qualquer sociedade. Poesia Matemática de Milo Fernandes Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma